Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando o programa na Mira e esse é o programa que encerra essa primeira semana e você já acompanhou tudo aquilo que nós queremos transmitir todas as manhãs aqui na tela da TV em Tempo e olha só, você já vai ficar com a gente aqui sabendo sobre tudo aquilo que aconteceu nesta última noite em Manaus e também na Amazonas, bom dia Valdir Rocha. Bom dia Luiz, bom dia Vitor, bom dia vocês aí de casa, é isso mesmo, todas as notícias que foram mais relevantes, que foram destaque de ontem, hoje pela manhã, você vai passar a conhecer, acompanhar com a gente aqui no Na Mira. Então não tem desculpa, esconde o controle, chama os meninos, chama papai, chama titia, passarinho, traz todo mundo para a sala porque o programa Na Mira já está no ar. E eu já quero convidar você para nos acompanhar, faça as suas denúncias pelo número de WhatsApp que vai já aparecer aqui na sua tela, aqui bem baixinho, aqui ó. Está aqui ó, diz que denúncia 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. A você que está aí no Facebook, que já está online, clica aí no Facebook da TV em Tempo, vai lá que o programa Na Mira já está sendo transmitido para você. E olha só, eu quero pedir para você nesta manhã, para que você possa enviar suas fotos para o nosso WhatsApp. Tem diretor aqui o número do WhatsApp? Mande as suas fotos aqui para o nosso WhatsApp que a gente vai jogar aqui na tela do Na Mira para você aparecer e dizer que está prestigiando aí mais essa semana, primeira semana na verdade, de trabalho. E olha só, eu quero convidar você para acompanhar uma história de um casal que foi morto nesta madrugada lá no bairro do Tarumã. Sabe quem foi lá? O caçador de almas, Valdir Adriano, traz ele aqui na tela. As vítimas sem identificação foram executadas a tiros na estrada que dá acesso à Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste da capital. Os corpos foram encontrados por um morador da região que logo em seguida acionou a polícia. Quando os militares chegaram aqui no local, se depararam com um casal morto com várias marcas de tiros. Quatro munições de pistola calibre 380 foram achadas no local pela perícia criminal. Duas delas estavam deflagradas. Além de ser baleado na cabeça, o homem também foi degolado pelos assassinos. Já a mulher apresentava apenas um tiro no tórax e estava sem a peça íntima. Para a polícia, ela assistiu a morte do rapaz. Aqui era um local bastante solvo porque esta estrada aqui não tinha luz absolutamente nenhuma. Desde lá de cima da igreja até lá embaixo não tinha luz. Os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A polícia investiga a autoria e motivação do duplo assassinato. Esse é o primeiro caso que chama a atenção, sabe por quê? A violência de como isso aconteceu. Era um casal ali de amigos. Eles não eram casal de namorados, não, eram de amigos. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam aí, parece que, trocando de facção criminosa. E isso, para a pessoa que participa da criminalidade, para pessoas que são da facção, isso é inadmissível. Ah, se essa moda pega, meu diretor, sabe com quem? Com os políticos que trocam de partidos, meu amigo. Se essa moda pega com os políticos que trocam de partido, meu amigo, eu não quero nem dizer o que vai acontecer. Aí eu deixo para eles lá. Aí eu deixo para eles lá. Mas, gente, presta atenção que o crime realmente é organizado. Querem trocar de facção, querem passar informação, acontece isso aí, ó. Acabam morrendo. A violência como isso acontecer, sabe por quê? Porque a mulher foi espancada, o garoto lá também foi espancado, mas ainda foi degolado, rapaz. Ainda foi degolado. É uma violência sem tamanho que aconteceu lá no bairro do Tarumã. Eu, eu, não quero dizer que isso possa acontecer com os políticos, mas se essa moda pega, Valdir... Exatamente, Luiz. É um crime. É a marca do crime dessas organizações criminosas, né? É o modo operante deles trabalharem. É o recado que eles dão para quem está no crime. Agora, é muita crueldade. Acredito que o cara já estivesse até morto. Aí tu não vai degolar o cara. Um tiro ainda, dois, três, quatro tiros no peito da moça. Mas, pô, vai servir de exemplo para você que quer continuar nesse mundo. Porque aqui é fácil a gente criticar, 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 mas, pô, todos os dias nós estamos falando. Todos os dias nós vamos noticiar esse tipo de crime. E você continua ainda nas facções? Ah, agora eu não posso mais mudar das facções, porque vão acabar me matando. Não mude, meu amigo. Saia de vez das facções. Não vá para outra. Não vá ser concorrente. Agora, vamos aguardar que a polícia solucione esse caso. Vamos aguardar. E o certo mesmo, para você que não quer mudar de facção, não entre nas facções. Que aí você vai ter a opção de seguir só o caminho da lei. Trabalhar, estudar, dar exemplo para os seus filhos, que aí já não eram tão jovens assim. Eu acredito aí pela fisionomia deles, já tinham bem mais de 20 anos. Mas, se quiseram optar por esse caminho, o resultado é esse. Infelizmente, Luiz, eu não tenho muito o que falar. Só espera que a polícia vai elucidar esse crime e coloque atrás das grades, que também são bandidos, quem executou isso aí. Apesar do que são juntos, são amigos, né? É, é um assunto que dá muito pano para a manga, essa questão de facção. Mas eu quero ressaltar aí o porquê que eu falo dessa situação da política. Porque é muito interessante nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, acompanha um político que diz Ah, eu vou fazer parte desse partido por causa da ideia deles, que vão inovar. Vamos resumir aqui para o Amazonas. Que vão inovar no Amazonas, não sei o quê e tal. E, de repente, quatro anos depois, ele troca de partido. Parece que as ideias do passado lá, do antigo partido, não deram certo. Aí ele mudou. Ah, se essa moda pega. Mas eu quero encerrar o assunto, sabe por quê? Porque também um vigilante foi perido e um marinheiro foi assassinado em uma balsa lá no Distrito Industrial. Sabe quem foi acompanhar? A mãe de multidões, Meis Chapiama. Traz ela aqui na tela. Pois é, foi isso mesmo. O último era por volta de quatro horas da manhã, quando aproximadamente dez criminosos chegaram aqui na balsa. Eles estavam fortemente armados. Aqui tinham aproximadamente seis funcionários. Esses funcionários estavam descansando. Eles se preparariam para mais uma viagem. Não eram daqui da cidade de Manaus. Os criminosos foram logo ameaçando essas vítimas, pedindo dinheiro, armas e uma lancha. Eles disseram que não tinham nada. Eles foram amarrados por esses dez criminosos que estavam fortemente armados. Em seguida, quando os funcionários passaram a dizer que não tinha nada, não tinha dinheiro, eles foram arrombando todos os camarotes aqui da lancha. Foi quando um deles deu um tiro na boca de um marinheiro identificado como Aldemir Monteiro dos Santos, de 66 anos. O vigilante aqui do local também levou dois tiros, um atingiu o peito e o outro o abdômen. Ele foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, e o estado dele é grave. Em seguida, esses dez homens roubaram uma das lanchas, o motor, celulares e dinheiro das vítimas. Todas as vítimas foram ameaçadas e agredidas por esse grupo que fez esse latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nós conversamos com o delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que falou mais sobre esse latrocínio. Os tripulantes, eram quatro tripulantes e dois seguranças. Os que nós conseguimos conversar já preliminarmente, relataram que eles estavam em busca de arma, motor e outros objetos de valor. A perícia técnica esteve aqui no local, fazendo todos os procedimentos, e a delegacia segue investigando se esses dez criminosos são mesmo considerados piratas dos rios. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, meio chapiama. Olha só, a gente sempre vale ressaltar aqui que esse tipo de crime já está se tornando comum aqui no Amazonas, até por conta do transporte fluvial, que é muito desenvolvido aqui no nosso estado. Mas, cara, a pessoa já pediu lá, pediu dinheiro, ameaçou. O rapaz disse que não tinha nada, tanto marinheiro quanto vigilante. Se não tinha nada, meu amigo, pega lá o que tem e vai embora, mas não mata a pessoa, meu irmão. Não mata a pessoa, porque o cara estava trabalhando. O cara era um homem de família, coisa que você não é, seu bandido, seu safado. Coisa que você não faz é trabalhar de madrugada para sustentar uma família, para sustentar uma mulher, para sustentar os filhos. Você foi canalha. Se não tinha nada, se não deu para pregar nada, vai embora. Agora, agora matar a pessoa, rapaz, matar a pessoa, matou de graça, sabe por quê? Porque não levou nada, apenas fugiu do local. Isso é uma sapadeza que está acontecendo com os pais de famílias aqui no estado do Amazonas, Valdir. Exatamente. Mais um crime bárbaro, né? Porra, já basta a covardia, que são 10, 10 pessoas fortemente desarmadas. Pegaram essas pessoas prevenidas, porque ali, por mais que estejam trabalhando, eles não esperam por isso. E a preocupação deles é com o dever, ali daquele momento de cuidar da balsa, se programar para a viagem no dia seguinte. Infelizmente, aconteceu. Eu peço, eu peço, para quem tiver alguma informação sobre esse caso, que informe a gente, que informe a polícia no 81. Está aí os telefones de denúncia, nos ajude, ajude essa família que agora vai ter que, infelizmente, enterrar, fazer o sepultamento dessa vítima, né? Então, é lamentável. E eu quero agora chamar a atenção para vocês para outro caso. Caso não muito diferente do que esse aí, mas infelizmente envolve criança. Um monstro, um monstro, simplesmente um monstro, que se fingia de amigo, se fingia de tio, que infelizmente era um maldito, abusou de quatro crianças. E na maioria delas são sobrinhas. Então, quatro sobrinhas e mais uma, são cinco pessoas. E, graças a Deus, foi denunciado, quem foi denunciado e foi preso. E quem acompanhou esse caso para a gente, quem acompanhou tudo isso aí, que trouxe as matérias para a gente, foi o nosso grande Vito Gouveia. Traz para a gente aqui na tela, por favor. Esse homem de 30 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, na comunidade Campos Salles, bairro Tarumã. Ele é acusado de abusar sexualmente de cinco crianças e foi apresentado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Cada criança que a gente ouvia apontava que teria visto abusando da outra criança. Então, no total, foram cinco vítimas na faixa etária de quatro a dez anos de idade. Porque eu falo que ele tem o perfil do pedófilo, do abusador quanto mais, e o abusador crônico. Ele seduzia as crianças, dava militos, bombons para praticar atos libidinosos. Segundo as investigações da polícia, esse homem de 30 anos de idade teria levado um tiro de traficantes do bairro Alvorada em novembro do ano passado. O motivo? Os traficantes descobriram que ele abusava das crianças. Ele alega que até teria tomado um tiro na época de supostos traficantes da área que não gostaram de saber que ele era um pedófilo. E aí, desde então, desde novembro do ano passado, ele vinha se escondendo. Nós representamos pela prisão e conseguimos obter êxito com a prisão dele. A polícia chegou ao acusado por meio de denúncia do pai de uma das vítimas. Para denunciar casos relacionados a abusos a crianças e adolescentes, é só ligar para o Disque 100, ou então se dirigir para a sede da DEPCA, que fica localizada no bairro Planalto. Vocês viram aí, foi o pai de uma vítima quem denunciou esse monstro. Se é uma filha minha, se é uma filha minha que tenha passado por isso, eu não vou falar não o que eu iria fazer. Vou falar não, mas quem me conhece sabe muito bem. Eu também não posso aqui, eu também aqui, eu não posso estar incentivando esse tipo de coisa, que já me proibiram. Mas a vontade, o que eu farei, você já deve saber. Agora, um sentimento, um sentimento de pai nesse momento, meu amigo, eu, de alguma forma, eu quero parabenizar, né? Porque ele não tomou atitude de vingança nesse momento. Ele foi frio, foi pai, foi consciente e foi até a polícia e o denunciou. Agora eu pergunto para um marginal desse, para um monstro desse, o que é que ele vê numa criança de 5 anos? Vai lá no centro. O que mais tem é mulher lá se oferecendo. Trabalhando, mas se oferecendo por um valor que eu acredito que qualquer um possa pagar. Tem as profissionais lá do sexo, para não falar outros nomes, tem as profissionais lá do sexo. Então, meu amigo, tu vai na Lobo da Almada, tu vai na igreja da matriz, ali na área da igreja, na praça, né? O meu diretor está passando essas informações aqui desses lugares, eu desconheço. Tá, então o que é que acontece? Espero, tu vai para a audiência de custódia, tu vai para a audiência de custódia, audiência de soltódia. Volto a fazer mais um pedido para senhores juízes, senhoras juízes. Acredito eu que dessa forma, desse caso, ele não vai ser solto. Eu saio daqui e vou fazer minhas orações para que esse animal, não é só o fato pelo crime que ele já cometeu, mas para não voltar a cometer outros crimes nesse sentido. E crime de forma alguma, mas principalmente nesse sentido. Luiz, um cara desse, que abusa de quatro, cinco crianças, sendo parente deles, a maioria delas, quatro crianças sendo sobrinhas dele, ele merece estar na sociedade, Luiz? Rapaz, eu quero dar um conselho aí para a polícia. Não solta não. Não solta não porque se o pessoal descobrir a identidade dele, a justiça vai ser do povo. A justiça vai ser do povo. Ah, Luiz, mas tu falando assim, tu está incentivando? Não, não estou incentivando, não. Eu só estou dizendo que é para ele tomar cuidado, porque se o pessoal descobre a identidade dele... Ah! Ah, se tivesse mostrado a cara dele. Ah, se tivesse mostrado a cara dele. Não mostraram? Por conta da segurança das crianças. Por conta das crianças. Porque se dependesse dele, a cara dele estava estampada aqui na tela do Namira. Estava estampada aqui porque eu faço questão de mostrar a cara de bandido como esse. Porque esse tipo de crime, esse tipo de crime vai ser algo muito passageiro para ele. Para ele tanto faz como tanto fez, mas vai marcar a vida de uma criança. A criança, a partir de agora, a partir de agora, ela vai sofrer com problemas psicológicos. Entendeu? Vai ficar presa nesse ato que aconteceu com ela. Vai ser uma criança que vai se manter fechada. A partir de agora, vai ser uma criança que vai se excluir das coisas. É por isso que eu reforço o trabalho da DEPICA, que é um trabalho muito bom, que é o acompanhamento psicológico. É importante que os pais também recorram a isso. Sabe por quê? Porque esse tipo de crime nem preso perdoa. Nem preso perdoa. Nem preso perdoa. Você sabe o que acontece com isso, né? Você sabe o que acontece com esse tipo de crime lá dentro da prisão. Esse camarada, se essa cara dele fosse mostrada, meu amigo, nem se ele saísse e nem se ele fosse preso, as coisas iam complicar para ele. Olha só, de acordo com a SSP, o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou 19,9% no ano passado. Em 2018, foram registrados 809 casos contra 686 em 2017. De acordo com a Secretaria, a faixa etária mais afetada é as vítimas de 12 a 17 anos. Somente no ano de 2017 foram registrados 295 notificações de violência sexual contra crianças de 0 a 11 anos e 391 registrados em adolescentes de 12 a 17 anos. No ano anterior, o número de casos desta natureza subiu. Foram 386 casos contra crianças de 0 a 11 anos e 423 ocorrências contra adolescentes de 12 e 17. Na DEPCA, o maior número de ocorrências registradas está relacionada aos abusos sexuais. A denúncia do crime pode ser anônima ou presencial. Pelo diz que denúncia da especializada, ou você pode ir até lá no bairro Planalto e falar com o pessoal, a delegada plantonista, que com certeza, que com certeza vai atrás desse criminoso. Você vem pra cá, Valdir, vem pra cá, Valdir. Vem pra cá, meu amigo. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Você não pode manter a sua boca fechada com esse tipo de coisa. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, hipótese alguma. Você reparou que a criança está um pouco fechada? Reparou que ela não quer mais conversar, que ela não quer mais sair? Que não quer estar no meio de vocês, dentro de familiares? Pergunte a ela. Insista. Acompanha. Acompanha. Acompanha ela. Vê com quem ela está saindo, na casa de qual coleguinha ela está dormindo. Mas não deixe. Não deixe de conversar com seus filhos. Não deixe de conversar com seus sobrinhos. Não deixe de conversar com seus familiares, que têm entre 12 a 17 anos. Ou até mesmo que seja menor, Valdir. Exatamente. 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 Gesiel, coloca na tela o telefone aí da... Está na tela? Está. Então, pessoal aí de casa, vocês que tiverem algum índice que suspeitarem, ligue para essa delegacia, que ela é especializada no combate e proteção também ao adolescente. Ligue para ela, informe a delegacia. Ligue para a gente, tem 181. Está aqui o telefone também. Então, você não tem, não corre nenhum risco, não vai correr risco. Você não precisa se identificar. Então, a sua... Você vai continuar anônimo na denúncia. Então, ajude a combater esse tipo de criminalidade. Porque nós estamos falando de crianças. Crianças é um anjo. São anjos totalmente inocentes. Aqui a gente dá pau em vagabundo, em pilantra e tal. Mas, cara, aqui isso sensibiliza qualquer um. Crianças, 4 anos, 5 anos, são anjos, meu amigo. Nos ajude. Entendeu? Então, aí nesse caso aqui, é de 5 a 10 anos. Ou seja, entre 5 até 10 anos as vítimas desse monstro. Por favor, nos ajude. Ajude a população. Ajude principalmente as crianças. Então, pessoal, olha só. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que está nos assistindo, que acompanhou de segunda até hoje, essa sexta-feira. Ligue para a gente, né? Ligue para a gente aqui. E diga o que você sabe, o que você acha desse caso. Qual é a sua opinião sobre isso. Porque não adianta só eu e você, Valdir, falar aqui. Exatamente. Mas a gente quer saber o que você de casa está pensando. O que você de casa faria se fosse um familiar ou se fosse o pai de uma dessas vítimas. O que você faria? Porque eu sei que é uma coisa que revolta. Então, ligue para a gente. Fala com a gente no ar. Fala com a gente no ar. Qual é o conselho que você tem para dar? Porque a sua opinião, Luiz, a opinião deles, de quem nos acompanha, vai fazer também diferença porque tem autoridades. Hoje nós estamos começando... Hoje não. Esse ano estamos começando um novo módulo, vamos dizer assim, no nosso país. E nós temos agora, deputados novos, até citei um dia desse aqui, que vai regir novas leis. Então, o que isso faz fazer a diferença na punição para esses animais, para esses monstros? Então, é importante que vocês participem e dêem a sua opinião. É isso mesmo. Parabéns aí para a doutora Joyce Coelho, que faz um belíssimo trabalho na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Toda vez que a gente vai lá, que a gente vai fazer alguma matéria, nos recebe super bem, está sempre apta a falar, fala com a imprensa e depois fala, depois que faz as gravações lá das matérias, ela conversa com a gente. É uma coisa que choca todo mundo. Eu tenho certeza que no momento em que ela faz uma apreensão dessa, é um alívio, né? Faz uma prisão dessa, é um alívio para ela porque ela acompanha esses casos diariamente. Diariamente. Então, ligue para a gente. O telefone aqui na tela, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Você que está nos assistindo aí, ligue para cá, diga a sua opinião, fale com a gente, entre no ar aqui e fale com a gente, porque a pessoa que também está assistindo quer saber o que a própria sociedade pensa em relação a isso. Olha só, agora a gente vai para a Parintis porque o Tadeu de Souza traz novidades aí. Um homem assaltou um taxista no centro e foi perseguido e preso. Tadeu de Souza, vem com a gente aqui no Namira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso programa. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde a Força Tática apresentou mais um cidadão suspeito de estar realizando assaltos com simulacro de arma de fogo no centro da cidade de Parintis. Tiago Silva Oliveira, 22 anos, foi preso pela polícia militar depois de assaltar um taxista no centro da cidade. Ele estava nesta motocicleta de uma locadora. O veículo foi alugado por Erinson Piedade da Silva, 19 anos, que está foragido. De imediato houve perseguição por parte da vítima que acionou os colegas dele, saindo em perseguição aos dois acusados. Foram alcançados, o taxista conseguiu jogar o carro em cima da motocicleta que eles se encontravam. Tentaram fugir correndo, um foi para um lado, outro foi para o outro. A perseguição foi em cima do Tiago, conseguiram pegá-lo. Foi apresentado aqui pela PM, a própria população pegou. Ele já chegando aqui, procurando a ficha dele, vendo os antecedentes dele, constava contra ele um mandado de prisão por ter abandonado o semiaberto, porque ele já tinha sido flagranteado em outra ocasião. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Tadeu de Souza. Menos um para dar trabalho lá na ilha, na nossa querida Parintins, que é a terra do Boibumbá. Enquanto isso estiver acontecendo, quando pessoas estiverem ali sendo presas, pagando por aquilo que estão fazendo, incomodando a população, com certeza vai dar mais prazer em ir até Parintins para assistir, né? Que é uma terra lá onde nosso povo comparece sempre no festival dos Boibumbá, dos Bois Bumbás de Parintins. Não é isso, Maldir? Mesmo. Bom dia, Tadeu. Mais uma vez, um belo trabalho. Quero também parabenizar também a polícia militar, polícia civil. E o que é de mais relevante aí é que esse cidadão estava no semiaberto. Então vai voltar, vai pra audiência de custódia mais uma vez e vai sair novamente, vai estar na rua novamente. Aí a polícia fica naquela situação. Estamos chugando gelo, não vai ter jeito. Vão prendê-lo quantas vezes pra ele permanecer preso? Quantas vezes vai ser necessário? A nossa ilha encantada não merece esse tipo de gente. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga Thelma Feijó, que também nos assiste nesse momento, tá? Um forte abraço, Thelma. Luiz, a nossa ilha não merece. Nossa ilha não merece esse tipo de gente. Com certeza, Valdir. Quero deixar aqui um abraço pro Joel Benício e pro povo do Manoa, que está nos assistindo lá na Zona Norte de Manaus. Deixar um abraço também pra Cidade Nova e a minha terra, que sempre que eu estiver aqui, eu vou mandar um abraço pra todo mundo de Tefé. Um abraço, Tefé. Olha só. 10h45. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou pro rápido break. A gente vai voltar com o assalto que aconteceu na Praça 14 ao lanche. Enquanto muita gente estava ali se alimentando. Bandidos chegaram ao local pra fazer um famoso arrastão. Daqui a pouco a gente volta.